15 suculentas de porte grande que você irá se impressionar. Eu sou a Profi Rutinha e você está no canal Profi Rutinha e suas suculentas. Hoje eu trago para vocês gente 15 espécies de suculentas de porte grande que ficam gigantes e que você irá se impressionar da beleza dessas plantas. Então eu peço que você se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho que toda semana eu estarei compartilhando com vocês muitas dicas no cultivo com essas lindezas. Então agora a gente vamos conhecer essas beldades gigantes. A número 1, gente a número 1 olha que coisa mais linda, vira uma arvoreta enorme, cultivo ela no tempo, olha isso gente do céu que coisa mais linda. O eônio arbóreum, olha que lindo, mas aqui é só uma roseta. Eu não tirei gente, eu não vou tirar. Aquele já está enchendo com mais mudas também, tá? Muito prolífica, se multiplica com muita facilidade. Ele vai soltando as mudas, deixa eu mostrar para vocês aqui gente, vou mostrar melhor. Nos troncos, olha só. Então eu fiz, aqui eu retirei um, tá? Ali eu já retirei um, vendo ali ó, cortei e eu tirei um. Mas daí eu pensei, não, esse aqui eu vou deixar assim mesmo, eu quero que ele fique desse formato, né? Uma arvoreta maravilhosa e com os bebês nele. O que eu fiz então? Eu dei um vaso bem grande para ele. Eu molho ele um pouco mais, por isso que eu já coloquei ele junto aqui com essas outras flores, ó. São flores que necessitam de um pouquinho mais de água. Então para mim lembrar que eu preciso molhar ele um pouquinho mais. Porque como ele é um eônio, ele prefere um pouquinho mais de água, né? Então a primeira lindeza que eu deixo para vocês, gigante, maravilhosa, de porte enorme, o eônio arbóreum. A segunda, gente, eu vou deixar a calanque prolífica. Olha que linda! Ela está uma árvore, virou uma árvore. Eu tinha plantado ela num canteiro meu, gente. Eu tive que retirar porque ela estava tampando todas as outras, né? Suculentas. Eu trouxe então ela aqui para frente de casa. Olha só a árvore que ela virou. Aqui eu tenho outras plantinhas, tenho mais uma mudinha dela aqui no cantinho, ó. Aqui eu tenho uma dela aqui no cantinho. E tenho essa aqui. Essa é a matriz. Essa ela está enorme. Ela vai soltando brotos também laterais, ó. Está vendo? Ela vai soltando brotos laterais. Deixa eu mostrar bem certinho para vocês. Aqui é um morrinho. Ó, que linda! Que linda! Que linda que ela está! Então é uma planta de muito fácil cultivo e que fica gigantesca, gigantesca mesmo. Aqui eu tenho três beldades gigantes, uma híbrida de mandala, que eu não sei a identificação, gente. A única coisa que eu sei é que ela é híbrida de mandala. Olha que linda! A pálida, maravilhosa! Olha que linda que ela está! Enorme! Tem umas sujeirinhas ali dentro. Deixa eu tirar uma pedrinha. Olha só! E a mauna brasileira, né? Que a mauna brasileira não pode faltar nesse vídeo, gente. Eu tenho muitas maunas no meu jardim. A mauna, além de se multiplicar com muita facilidade, ela vai muito bem no tempo. É uma planta que eu não tenho problemas com ela no tempo. Não funga, tá? Apesar do meu clima aqui ser muito úmido, muita chuva. A mesma coisa, a pálida. A pálida, praticamente, ela também não funga. É uma planta de muito fácil cultivo, já que a híbrida de mandala está sendo uma experiência. Eu coloquei ela aqui. Por enquanto, ela está indo muito bem. Olha que três plantas lindas, de porte gigante e maravilhosas. E a suion, gente. A suion também fica muito grande, fica num porte gigantesco. Quando cultivada, num espaço maior, né? Um vaso ou, como aqui eu coloquei ela no canteiro, olha só que grande que ela está. Então, essa aqui, a suion, né? Que forma essas rosetinhas maravilhosas. Quando você cultiva ela num local coberto, onde você controla as regas, não molha tanto. Ela não tem tanto nutrientes, um substrato mais pobre. Então, ela vai ficar com as rosetinhas bem menores, olha só. Essa aqui é a minha matriz. É daqui que eu faço as mudas, tá? Eu fiz o corte e o tronco, ele rebrotou todo. Então, são tudo mudinhas. E, então, eu trouxe a parte de cima aqui para o canteiro. Olha que enorme que ela ficou. Então, uma planta maravilhosa, né? Por enquanto, ela está indo bem. A gente tem um pouquinho de dificuldade, porque como vocês podem ver aqui embaixo, ó. Ela tende a fugar um pouco no tempo. Mas, como eu tenho bastante suion, né? Como vocês estão vendo, ó. Eu tenho esse potinho aqui cheio de mudinhas e tenho outro, gente. A suion, ela se multiplica com muita facilidade. Eu não sei, para mim aqui é muito rápido, tá? O inverno, né? O outono e inverno, ela se multiplica com muita facilidade. Então, por isso que eu trouxe essa para o tempo. Por enquanto, ela está se dando muito bem. Ela já está há mais de seis meses aqui. Eu iniciei com o cultivo dela no outono. Passou o inverno, agora estamos na primavera e vamos ver o verão. Vamos ver como é que ela se adapta, né? A todas as estações aqui no tempo. Outra gigantona, gente, é a peruviana. Ela vai florir, ó. Ali dentro, tá saindo um brotinho ali. Com certeza, é uma aste floral. Porém, gente, essa planta, ela está decapitada. Olha, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Olha aqui. Ela já enraizou, já está soltando as raízes. Eu deixei ela aqui, ó. Está vendo esse pote de plástico transparente? Então, eu fiz o corte dela. Está fazendo quase um mês. Isso, uns 25 dias. Deixei ela aqui na frente de casa, onde eu já estava cultivando ela, né? Dentro desse pote transparente. Aqui eu tenho o tronco, ó. Ela está com três mudinhas, que eu vi aqui, gente. São três. Isso, são três mudinhas que ela está soltando aqui para mim. Então, cultivo as duas, né? Uma pertinho da outra. É na frente de casa, tá? Aqui é um local bem iluminado. E a tarde pega sol. Então, a tarde elas pegam bastante sol aqui, tá? Deixa eu mostrar mais um pouquinho para vocês a quantidade de raízes, ó. Assim que eu faço a decapitação, né? E ponho elas para enraizar. Queria mostrar para vocês essa gigante maravilhosa também. E aqui eu tenho outra gigantona linda, maravilhosa. A Echeveria Afterglow. Olha que linda. Que maravilha. Ali eu não sei o que aconteceu, gente. Mas como é uma planta com muita pruína, a gente tem que cuidar em tocar, né? Porque senão mancha. Mas também eu não tenho essa neura, né? Tem muitas pessoas que realmente cultivam, né? As plantas e você não pode estar tocando na pruína porque não pode mexer. Mas eu já não tenho essa neura toda. Se fosse assim, eu não cultivaria elas no tempo também, né? Tenho dela também no tempo. No tempo ela não fica com tanta pruína. Essa é a minha matriz. Ela faz mudas muito fácil quando você faz a decapitação. Gente, ela brota muito. Dá muitas mudas. Eu tenho bastante mudas da Afterglow. Por decapitação, né? Fazendo por decapitação. Ela é uma planta que é de fácil cultivo quando você dá as condições adequadas para ela. Essa minha aqui de manhã ela fica mais a meia sombra e a tarde ela pega o sol da tarde que é um sol mais forte. E é uma planta que prefere, né? Um pouquinho mais de água. Então eu dou um pouquinho mais de água para essa lindeza. Olha que linda que ela está. E fica enorme, né? É gigantesca. Outra gigantona, gente. Que eu não tive ainda o prazer de ter mudas dessa gigantona. Se você já fez mudas dessa lindeza aqui, né? Que é o Eônio Nobile, você deixe para mim aí nos comentários. Vai fazer um ano que eu tenho ele. Nós estamos no mês de novembro de 2022. Em janeiro de 2023 vai fazer um ano. Eu ainda não tive a graça, vamos ver, né? Nos próximos dias de ter mudinha. Talvez eu acredito que ele solte muda, desculpa, gente, no tronquinho, né? Olha que lindo. Ele também fica grande. É de porte médio a grande. Maravilhoso. Nessa coloração incrível. Eu cultivo ele junto com a afterglow. Então de manhã ele fica mais no local mais sombreado. Mas à tarde o sol é bem quente, tá? Até por isso que as folhas estão bem amarronzadas. Isso é porque o sol que ele pega à tarde é um sol bem forte. É um sol bem generoso, né? Para deixar essa planta assim mais colorida. E maravilhosa do jeito que ela está. E aqui, gente, já vou mostrar os bebezinhos aqui para vocês, né? Olha ali, ó. Tá vendo? Um bebezinho saindo ali da minha maravilhosa. Deixa eu mudar ela aqui na mão. Espera um pouquinho, gente. Arracurou. Olha que planta linda. Eu troquei ela recentemente para essa cuia maior. Espera um pouquinho, mais um pouquinho. Vou mudar aqui. Olha só. Ela fica com a borda das folhinhas mais roseadinha, ó. Olha que linda. Então, é uma planta também que faz pouco tempo que eu adquiri. Então, ela tem em torno de uns sete meses. Eu não tenho muito tempo ela ainda não aqui, né? Então, estou aprendendo a cultivá-la. Agora ela começou a dar uma crescida maior, mais exuberante, né? Mais forte. Quando eu adquiri ela, ela estava num potinho tamanho 11. Troquei ela para essa cuia. Depois que eu troquei ela para essa cuia, gente, ela cresceu bastante. Tem uma planta também que fica de porte médio a grande. Arracurou, né? Olha que lindona. E está me presenteando agora com bebês. E essa marrom maravilhosa, gente. Eu tenho ela como híbrida de mandala e marrogane. Olha que linda. Eu vou mostrar para vocês depois a minha marrogane. Eu tenho a minha marrogane ali. Olha que linda. Maravilhosa, né? Fica também num porte bem grande. Ela cresce muito mais do que isso ainda. Gente, se você der um vaso bem maior, aqui é porque ela está com... É uma cuia, mas ela está com três espécies dentro. Eu tenho uma mauna brasileira e tenho uma momoca aqui também. Que a momoca também é outra planta que fica gigante, tá? Olha lá. Fica num porte bem grande. Depois eu mostro para vocês também a minha matriz dessa. Mas olha aqui que linda. Esta é uma híbrida de marrogane com mandala. E a coloração dessa planta, né? Muito linda. Então, meus lindos, aqui eu tenho a minha marrogane. Essa é a marrogane. Olha que linda. Tem algumas plantas que eu quase não mostro para vocês, né? Olha a cor dessa planta no sol, gente. Linda, né? A gente faz a multiplicação dela também por decapitação, tá? Aqui, ó. Já dá para mim fazer se eu quiser. Ela está bem pescoçuda. É só esperar uma lua cheia, uma lua nova aí. Quem sabe mês que vem eu faça, gente. Esse mês ainda não. Vou deixar ela crescer mais um pouquinho. Ela ficar um pouquinho maior. E fazer a decapitação dela para obter mudas dessa lindeza. Olha que linda. E aqui eu tenho outra gigante, gente. A mandala citrus, né? Ou a momoca, ó. Como eu falei para vocês. Essa é a minha matriz. Ela está bem pescoçuda. Mas bem pescoçuda mesmo. Mas eu não quis retirá-la, gente. Ou fazer a decapitação dela por causa dos bebês que ela está aqui embaixo. Olha que coisa mais fofa. Eu acho que ela fica muito linda. Dessa forma, né? Olha. Ela fica muito lindinha com os bebezinhos ali embaixo. Vamos ver, né? Vamos ver nos próximos dias como ela reage. Eu percebi que ela está ressecando algumas folhas aqui também. É falta de rega. Tem dado dias muito quentes aqui com o sol muito forte. E como ela fica aqui no jardim. Aqui é bem quente. Ela pega o sol da tarde. Então, eu acho que ela está necessitando de um pouco de água. Vamos ver como ela reage. De repente, eu faço a decapitação dessa planta aqui também. Mas, por enquanto, eu quero curtir ela nesse formato lindo com os seus bebezinhos. Aqui eu tenho mais algumas gigantes. Olha lá. Mais uma Mauna. Aqui é uma Rogane. A Momoca. Mas, o que eu quero mostrar para vocês agora aqui, que ainda não mostrei para vocês, é a Fred Yves, gente. A Fred Yves também fica num porte bem grande. Bem gigante. E solta muito os bebês. Olha os bebezinhos dela aqui embaixo, que já estão vindo. Então, uma planta bem generosa. Quando cultivada no tempo, tá? Eu só tive sucesso com a Fred Yves no tempo. Ela é cultivada mais a meia sombra. Ela tende a fungar muito e dar muitas coxonilhas. Então, para mim é que deu certo assim, gente. Quanto mais sol para ela, mais bonita ela fica. Ela fica com as folhas, como vocês podem ver, bem carnudas, bem grandes, robustas. Que bonita. E maravilhosa, sendo cultivada no tempo. Aí está a Pélia Gigântia também, gente. O nome já diz, né? Está a Pélia Gigântia. Então, se eu vou até dar um vaso bem grande para ela, ela vai se multiplicando, formando colônias. A tendência dela é formar colônias. E olha só o tamanho do vaso que eu tenho aqui. Ela todos os anos dá muita floração para mim aqui, tá? O que eu faço é trocar o substrato dela meados da primavera, para que no verão ela comece a florir. A floração dela para mim aqui é dezembro até março, abril, por aí, tá? Então, é no verão. No verão que ela vai florir para mim. Então, eu já fiz a troca do substrato e fiz a adubação. Os outros anos eu tinha ela no balde e eu só fazia a adubação. Eu só colocava o NPK com a numeração do meio maior para que ela pudesse florir bastante. Esse ano, não. Como o balde já estava super lotado e já fazia tempo que eu tinha que fazer a troca, então, eu troquei, né? Coloquei ele nesse vaso maior. Olha que lindo! E ele já está querendo começar, olha lá no meio, lá no cantinho, bem lá no fundo, ó. Começando a querer dar flores, tá? Isso aí já são flores. Ela já está se preparando para soltar a sua floração. Então, né? Agora é a época, se você tem a gigante, ele trocar, adubar, para que agora, no verão, você tenha muitas flores dessa lindeza. Essa aqui é a vermelha, tá? Mas eu tenho dela amarela também. Aqui, gente, ó, essa é o meu vasinho da amarela. Amarela eu adquiri faz pouco tempo, mas ela já se multiplicou muito. Ela está soltando novos brotos, ó. Ela tende a formar essas colônias. E, infelizmente, a gente só vai saber mesmo quando ela solta a floração. Sem a floração, a gente não consegue diferenciar uma da outra. O ano passado, eu já tive flores dela, né? A gigante, a estapele é a gigante amarela. E ambas são muito lindas. E não podia faltar nesse vídeo, gente, a minha óreo, maravilhosa, gigantesca, que, infelizmente, está dizendo tchau. Mas por que a Ruth está dando tchau? Olha só, floração central, gente. E não é uma só. Ela deu primeiro essa, né? Primeiro esta haste floral aqui central. E a gente sabe que quando a suculenta, ela solta a haste central, infelizmente, ela tende a morrer, né? Veio mais uma, duas, três, quatro. Então, são cinco. Então, a gente está deixando bem claro, né? São cinco hastes florais. Eu, né? A gente tem que esperar um pouquinho para ver se todas vão ser hastes florais. Aqui é a haste floral também. Aqui, não sei se é muda, então a gente vai esperar para ver. Porque a gente sabe que, ao mesmo tempo que ela solta a floração central, mas ela também vai deixar muitas mudas, ou no caule, ou aqui no meio, né? Então, vamos aguardando. Depois que ela florir, ela soltar a floração, as hastes, eu vou fazer o corte. Eu faço o corte e espero ela soltar as mudinhas. Mas, olha que linda! Então, essa maravilhosa óreo aqui também é uma planta gigante, que fica gigante, né? A óreo, se você colocar num vaso maior, e muito linda. Então, meus lindos e amados, hoje trouxe suculentas gigantes maravilhosas aqui no meu jardim. Algumas eu quase nunca mostro, algumas praticamente eu nunca mostrei, como a marrogane, mas que está muito bonita. Trouxe espécies lindas, de fácil cultivo, para você ter aí no seu jardim. E aqui eu tenho mais uma, gente, só que eu não sei a identificação dessa lindeza aqui não, tá? Ela fica bem grande. Quanto mais o vaso maior você der para ela, maior ela vai ficar, tá? Olha que linda! Ela tem as folhas assim, babadadas. Eu só tenho que dar um vaso maior para ela, que ela fica muito gigante e muito linda também. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais um vídeo com muitas dicas. Eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus!